Abertura 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 Arnaldo Érico Ruff Jr. é teólogo pelo Seminário Concórdia Luterano de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, local onde hoje atua como pesquisador e professor. É líder do grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos em Protestantismos e Teologias, o NEPROTES, da UFJF. Atua na área de Ciência da Religião com foco nos temas relacionados ao Protestantismo e Ecumenismo. Arnaldo Ruff é editor da revista Plura, periódico científico da Associação Brasileira de História das Religiões, ABHR. No Religar de hoje, o professor Arnaldo Ruff vai abordar o tema da epistemologia das Ciências da Religião. Seja bem-vindo, Arnaldo. Quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão para a equipe do Religar? Você pode fazer isso pelas redes sociais, através do Twitter, arroba Flávio Serra, ou pela página Religar e Conhecimento Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa através da nossa página, tvhorizonte.com.br, barra Religar. Arnaldo, eu gostaria de começar a nossa conversa apresentando para os telespectadores um pouco sobre a história e a proposta do programa de Ciência da Religião de Juiz de Fora, que foi o primeiro momento, o primeiro movimento da Ciência da Religião no Brasil, já no final dos anos 60, com o curso de graduação, o primeiro no país. Exatamente. Em primeiro lugar, Flávio, obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, realmente uma alegria. Bom, o programa de... o Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora teve no final dos anos 60, comecinho dos anos 70, um curso de graduação em Ciência da Religião vinculado ao curso de Filosofia. Por uma questão... diversos problemas aconteceram, inclusive alguma interferência eclesiástica, esse curso foi fechado. Bom, o curso foi fechado, mas se tratava de uma universidade federal, os professores continuaram lá, concursados, né? E passaram a dar aulas em outros departamentos, como o Departamento de Filosofia, o Departamento de Serviço Social, oferecendo disciplinas como Religiões Comparadas, Antropologia da Religião, coisas desse tipo. No final dos... no meados dos anos 80, criou-se uma especialização em Ciência da Religião, o curso Lato Censo. A partir daí, então, foi se formando o programa de pós-graduação com uma certa tradição que persiste até hoje, né? Nos anos 90, o mestrado, e no começo dos 2000, o doutorado em Ciência da Religião. A grande novidade é que, nesse ano, do ano passado para cá, nós retornamos à origem e começamos com o curso de graduação em nível de bacharelado e licenciatura em Ciência da Religião. Ou seja, desde 2012, a Federal de Juiz de Fora, ela recupera essa sua... Exatamente. Essa sua história. O que é que... qual que é a proposta desse curso de graduação, nessa proposta mais... mais recente? Depois nós vamos falar da pós-graduação, que é um programa consolidado, de referência nacional. Qual que é a proposta desse curso de graduação numa universidade pública? Ok. Bom, o curso de graduação foi criado no contexto do REUNI, que é um programa de reforma universitária capitaneado pelo governo federal e desenvolvido por algumas das universidades federais no Brasil. Ele começa com um bacharelado interdisciplinar em Ciências Humanas, no nosso caso. Existem outros bacharelados interdisciplinares, com o primeiro ciclo. E o segundo ciclo, os candidatos podem escolher, no nosso caso, temos uma das opções como a Ciência da Religião. O Departamento de Ciência da Religião, então, oferece esse segundo ciclo, a segunda etapa do bacharelado em Humanidades, em nível de bacharelado e licenciatura. Então, a nossa ideia é formar pesquisadores em Ciência da Religião e professores de ensino religioso, pessoas que estejam aptas a conhecer o fenômeno religioso em nível nacional e internacional. E como que é a pesquisa sobre a religião numa universidade pública? São poucas as iniciativas no Brasil. Juiz de Fora, na Federal, a Federal da Paraíba, a Estadual do Pará, em Minas, a Estadual a Unimontes, nós não percebemos, assim, tanto a presença do estudo sobre a religião nas universidades públicas. Você acha que há alguma tendência a mudar esse cenário ou por que esse cenário se constituiu dessa forma? Então, é sabido da grande influência do positivismo na formação da nossa universidade, que zelava por uma divisão mais ou menos radical entre religião e Estado. Nesse caso, igreja e Estado. Então, a universidade deveria ser um espaço laico e sem interferência da igreja. E, por isso, o estudo de religião ficou durante décadas relegado aos seminários e instituições confeccionais. Bom, eu acho que isso tem mudado. Há uma tendência. Então, começa com o Juiz de Fora, depois vem a Paraíba, Pará, e agora temos também uma iniciativa do pessoal do Sergipe, não é? É verdade, o Sergipe está trabalhando nessa direção. A Universidade Federal. Já abriram o curso de graduação? Exatamente, Unimontes também. Obviamente, o lugar desse estudo de religião não deve ser um lugar confissional, não é um lugar de se defender verdade de fé e tentar converter alguém. Mesmo nas universidades confeccionais, o estudo da religião, no âmbito da ciência da religião, não é esse o perfil. Não é esse o perfil. Mas sim de perceber a religião enquanto fenômeno humano. Cada vez mais os pesquisadores e a sociedade têm se dado conta de que a religião motiva ou desmotiva as pessoas a fazerem as coisas. As pessoas continuam se matando por causa de religião. A religião é importante nas questões políticas, no voto e tantas outras coisas. Como a experiência religiosa do povo brasileiro também é fundamental. Então, o lugar da ciência da religião na universidade é esse. É de conhecer um fenômeno humano e, por que não, também de fazer perguntas das dúvidas que a gente tem de ordem religiosa. É possível sistematizar, trabalhar com o dado empírico, quando se fala de uma dimensão que envolve sentimentos, abstrações, coisas invisíveis até? Como é que a ciência da religião lida com esse conteúdo religioso? Eu diria que sim, desde que tenhamos um certo ceticismo metodológico. É passado o tempo em que a gente acreditava muito na ciência. Ciências humanas são um campo de conhecimento frágil. Estamos pisando num terreno arenoso. Então, não é possível ter tantas certezas. Mas existem determinados procedimentos metodológicos que a gente pode produzir que permitem produzir um conhecimento pelo menos verossímil acerca da experiência religiosa como de outras tantas experiências e fenômenos relacionados à sociedade. que é a humanidade. Sim. E, imagino também uma outra questão possível, é trazer as questões de natureza religiosa para esse campo do conhecimento. A ciência da religião corre algum risco de ser também um campo de militância religiosa? Sem dúvida. Mas como qualquer outro, quer dizer, na minha opinião é um erro dizer que uma pessoa que é religiosa não pode estudar a ciência da religião. No limite, teríamos que dizer que o ser humano não pode estudar as ciências humanas, porque todos nós temos algum nível de comprometimento com a nossa humanidade, seja com gênero, com política ou com crença. Mesmo assim, imagino que seja possível, ou acredito que seja possível, produzir um conhecimento e fazer perguntas pertinentes com relação à religião. Se essas perguntas vão ter um traço religioso, talvez de vez em quando sim, talvez elas sejam mesmo necessárias. Sabemos que, às vezes, não é possível fazer perguntas de ordem religiosa de dentro das religiões, em função dos constrangimentos confessionais. Então, a ciência da religião pode ser um espaço também de crítica cultural e crítica religiosa, um espaço de liberdade em que se pode fazer perguntas. Se não pudermos fazer perguntas na universidade, as faremos aonde? Verdade. Você dizia que a proposta, por exemplo, da licenciatura, ela visa formar quadros para o ensino religioso. O ensino religioso, ele é alvo, por um lado, de um debate do Estado laico, que defende o ensino religioso não confessional. Mas algumas igrejas, não todas, ou alguns setores de algumas igrejas, estão pleiteando uma proposta nova e colocando na pauta um estudo do ensino religioso confessional. Qual que é o lugar do ensino religioso na escola pública e na educação, de modo geral? Sim. Bom, não seria possível responder essa pergunta sem repetir exatamente essa mesma discussão, da influência do positivismo, etc. Isso tem que ser pensado dessa forma. Se propor hoje, na atual conjuntura das discussões, no estágio das discussões, no ensino confessional na escola pública, é, na minha opinião, realmente um retrocesso, um disparate. O lugar do ensino religioso é esse lugar de reflexão, né? E talvez mais do que qualquer outro espaço, um espaço de cultivo da noção de autoridade, de respeito, né? Quer dizer, talvez o ensino religioso seja o lugar na escola para começar a pensar com as crianças e adolescentes que o outro não é o diabo, né? O outro é o outro, com as suas crenças, com... E que bem de pertinho, talvez, todo mundo seja um pouco estranho, né? Essa experiência de afastamento da nossa realidade, que os antropólogos chamam de etnocentrismo, né? É verdade. O Religário hoje fala sobre epistemologia da ciência e da religião. Nós estamos aqui com o professor e pesquisador da Universidade Federal de Juízo de Fora, Arnaldo, Érico, Ruff e Júnior. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.